Felipe Holanda, relator do STF, o ministro Dias Toffoli votou para manter o esporte como o único campeão de 1987, além de multar o Flamengo. Os demais ministros têm até o dia 17 para acompanhar ou não Toffoli. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa questão de 87 é tão vergonhosa para o Flamengo. As diversas vezes que o Flamengo já perdeu na justiça este título que nunca venceu em campo para o Esporte Clube do Recife. O Flamengo foi o campeão da Copa União, não foi o campeão brasileiro, assim como o Esporte foi o campeão do módulo amarelo. Para você que não sabe, o Esporte jogou o módulo amarelo e o Flamengo jogou o módulo verde, tá? Mas apelidaram o módulo verde de Copa União. É algo impressionante. Só em ter dois módulos, um verde e um amarelo, só mostra que os dois módulos faziam parte de um mesmo campeonato. Ó, galera, eu vou ser sincero para vocês, tá? No primeiro comentário fixado aqui deste vídeo, no primeiro comentário, vai ter um link e também nas telas finais aqui do vídeo, tá? Para quem não sabe o que é tela final, fica até terminar o vídeo que vocês vão ver aparecer em dois vídeos, tá? Isso são as telas finais. Mas, você que não tem muita paciência, aqui no primeiro comentário fixado, eu fiz um documentário sobre este tema de 87. Se você assistir esse vídeo completo e você voltar aqui e dizer que o Flamengo é o campeão de 87, você é um anti-esporte, cara. Você não analisa o futebol como deve ser. Você analisa porque você é anti-esporte. Então, você analisa ao que você quiser, desde que prejudique o Esporte Clube do Recife. Gente, se fosse ao contrário, se fosse ao contrário, e o Esporte disputasse todos esses anos o título de 87 com o Flamengo e perdesse sempre, o que o Esporte seria de chacota para essa imprensa do eixo Rio-São Paulo notar no gibi? Como é o contrário ao Flamengo que perde, ó, ficam caladinhos. Ficam caladinhos. Mas vai perder de novo. Relator vota a favor da manutenção do Esporte como o único campeão brasileiro de 87 e condena Flamengo à multa. Relator do processo, o ministro Dias Toffoli, mantém voto em favor da manutenção do título de 87 para o Esporte e condena Flamengo à multa. Essa é uma reportagem de Paulo Mota. Divisão, divisão, gente. Não é que o Flamengo quer o título só prendendo e quer dividir, somente dividir. Isso já mostra o quanto o Esporte é o campeão dessa bagaça, pô. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou a favor da manutenção do Esporte como o único e autêntico campeão do Campeonato Brasileiro de 87. A votação ocorre no plenário virtual sem necessidade de debate. Durante o voto, o relator Dias Toffoli afirmou que, abre aspas, a irresignação não merece prosperar, fecha aspas, e ressaltou que tanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto a Justiça Federal de Pernambuco já entenderam que o título de 1987 é do Esporte, assim como a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro condenou o Flamengo ao pagamento de 1% do valor atualizado da causa, caso seja unânime a votação, abre aspas, havendo prévia fixação de honorários advocacios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será melhorado em 10%. Em desfavor da parte recorrente, fecha aspas, disse Toffoli. Ainda estão sendo aguardados os votos dos outros quatro ministros, André Mendonça, Nunes Marques, Edson Facim e Gilmar Mendes. Os magistrados têm até o dia 17 para votar. É uma verdadeira vergonha o Flamengo ficar recorrendo todos os anos a este título quando não tem direito nenhum. É um trâmite que já foi julgado, gente. E todas as instâncias do universo já deram causa-ganha para o esporte, porque o esporte jogou com o regulamento. Apenas os torcedores do Flamengo e algumas outras pessoas que não torcem para o Flamengo, mas são contra o esporte, ou seja, sei lá, alguns torcedores do Bahia, do Vitória, torcedores do Nautos, Santa Cruz, Fortaleza, uma galera que realmente é contra o crescimento de um rival nordestino, não é? Ou talvez jornalistas, alguns, alguns muitos jornalistas do eixo Rio-São Paulo são a favor do título ser do Flamengo. E aí as desculpas são as mais... existe de tudo, né? Primeiro, quais foram os times que o esporte enfrentou? Segundo, o esporte não está no álbum da Copa União? Claro que o esporte não está no álbum da Copa União, porque o álbum da Copa União foi do Módulo Verde. O Módulo Verde, que é o nome original do torneio, é Módulo Verde, foi apelidado de Copa União. Porque naquela época um dos patrocinadores do campeonato era o Açúcar União. E aí agora realmente eu não sei se a Copa União foi por causa disso, tá? Não sei se o Açúcar União era um patrocinador master, ou era Coca-Cola, ou era... tinha uma empresa de aviação, não sei se era Varig ou Vasco, eu acho que era Varig, né? Enfim, não importa. Enfim, o torneio foi apelidado de Copa União. E o Módulo Amarelo ficou como o Módulo Amarelo. Eram quatro Módulos, gente. O Módulo Verde, o Módulo Amarelo, o Módulo Branco e o Módulo Azul. Claro que o Módulo Branco e Azul realmente ficaram muito marginalizados nesse torneio, porque só disputavam entre eles mesmo. Ninguém fala. O Módulo Amarelo e o Módulo Verde é que tinham os maiores clubes do Brasil na época. Inclusive o Guarani, que tinha sido vice-campeão brasileiro no ano anterior, jogou o Módulo Amarelo. Como é possível? Gente, como é que o vice-campeão do torneio anterior é segunda divisão no torneio seguinte? Como é possível, gente? O Guarani jogou o Libertadores da América, porra! Vocês estão doidos, né? É realmente algo impressionante. E outra, em 88, o Sport e o Guarani jogaram o Libertadores da América. Naquela época só ia o campeão e o vice para o Libertadores da América. Gente, tira o clubismo de lado. O Sport é o único vencedor dessa bagaça. E o São Paulo foi o primeiro clube a ganhar o campeonato brasileiro cinco vezes. Para você ganhar a taça das bolinhas grande, que hoje está com o São Paulo, você tinha que ser três vezes seguidas ou cinco vezes alternada, né? Por exemplo, 80, 81, 82. Ou 80, 81, 82, 86, 89. Entende? Era para ver quem era cinco vezes primeiro campeão brasileiro ou três vezes seguidos. E foi São Paulo, velho. São Paulo. Por isso que existe uma foto, que é essa aí que vocês estão vendo, essa foto aí que vocês estão vendo, que a equipe do Sport tem duas taças da bolinha. A pequena, que está com o jogador agachado, e a grande, que está com o jogador em pé. A pequena é a taça definitiva, que fica com o clube campeão brasileiro, o Sport. A grande foi usada apenas para tirar foto, o Sport utilizou para tirar foto e tal, fazer o merchandising todo do clube, mas ela era entregue à caixa econômica, para depois a caixa econômica entregar para o primeiro pentacampeão brasileiro. Gente, esse tipo de informação que eu estou passando aqui para você, você não vê nos caras do Flamengo não, você não vê na mídia do Sul não, eles ocultam as informações, caramba. Assista o vídeo, aqui, primeiro comentário fixado. Assista o vídeo, assista! Se depois desse vídeo, que está aqui no primeiro comentário fixado, você continuar dizendo que o Flamengo é o campeão brasileiro, você nada mais é do que um brincante. Só isso. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!